Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delbris, eu sou professor e diretor no Departamento de Geologia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e estou fazendo uma série de vídeos sobre os sistemas de energia elétrica. Na aula de hoje a gente vai se aproveitar da diferenciação que foi estabelecida entre energia e demanda na última aula e ir um pouco mais além, mostrar que as coisas são ainda mais complexas que simplesmente separar energia e demanda. Na última aula a gente falou que a demanda ela está associada à potência e portanto é útil para definir o planejamento do sistema, para você poder aumentar, expandir a rede elétrica, avaliar a manutenção dos sistemas elétricos, enquanto que a energia estava mais associada à receita, fluxo de caixa, planejamento da geração, etc. Bom, a demanda associada à potência, mas a potência pode não ser só dependente da potência, do consumo, ela pode variar em função da tensão. Como é que acontece isso? Se você aplicar uma determinada tensão em um chuveiro elétrico, ele vai ter um determinado consumo de potência, mas se você variar essa tensão no chuveiro elétrico, ele vai também variar a sua potência. E ele varia com uma relação que é o quadrado da potência, então a gente tem uma carga que é altamente, que consome obviamente potência, mas é uma carga altamente dependente da tensão. E existem casos que são, você tem cargas que são mais dependentes da tensão e outras cargas que são menos dependentes da tensão. Se a gente pensar num sistema elétrico, né, em que você tem a parte da transmissão, da distribuição, que está representada aqui junto com o OLTC, que é um dispositivo que a gente chama de On Load Tap Change, que é um dispositivo que você pode variar a tensão 1%, 2%, 5%, alocado lá na subestação e um conjunto de cargas que tem associados a essa distribuidora, como cargas residenciais, comerciais, industriais e rural. E essas cargas, elas podem ter uma relação maior ou menor com a tensão. Existem três modelos de carga que são amplamente utilizados. São os modelos do tipo Z, ou seja, em que a carga tem uma relação quadrática com a tensão. Os modelos do tipo I, em que as cargas têm uma relação linear com a tensão. E os modelos do tipo P, em que as cargas não têm relação com a tensão. Qualquer tensão que você aplique, a potência consumida sempre vai ser a mesma. Existem outros modelos, como os modelos de motor de indução, grandes motores, pequenos motores, mas isso a gente vai deixar um pouco de lado, porque normalmente as cargas são caracterizadas por Z, I ou P, ou, principalmente, uma combinação entre esses modelos. Matematicamente, a gente representa essas cargas da seguinte forma. A potência de uma determinada carga, pode ser um eletrodoméstico, pode ser uma residência ou pode ser uma substação. A potência, ela depende de uma potência nominal que tem um parâmetro associado à parte potência constante. A potência depende de um valor nominal de tensão e um valor de tensão que está aplicado sobre ela e que define o modelo corrente constante. A potência depende de um parâmetro e uma relação quadrática da tensão com a tensão nominal, que a gente chama de modelo impedância constante. Então, as cargas podem ser impedância, potência ou corrente, ou pode ser uma combinação entre elas. A mesma análise pode ser feita para o reativo. Então, o que define o modelo? A sensibilidade dele com relação à tensão. Para evitar trabalhar com três parâmetros, tem um modelo que facilita a nossa vida, que é o modelo ZIP, que resume aqueles três parâmetros em um único parâmetro. Então, aqui a gente tem uma relação da potência com a tensão obtida através de um único parâmetro que facilita bastante a nossa vida. Então, esse parâmetro aqui, alfa, vai definir qual é a relação da minha carga, seja ela um eletrodoméstico, uma residência ou mesmo um transformador ou uma substação, qual é a relação que se tem com a tensão. E de que isso me serve? Ora, se existe uma relação forte de uma carga com a tensão, se eu reduzir um pouquinho a tensão na rede, que não me custa nada, me custa só mandar o operador, pedir para o operador reduzir a tensão, eu consigo reduzir a potência, ou seja, eu consigo reduzir o consumo. Para vocês terem uma ideia de alguns exemplos de carga, a gente tem uma resistência para aquecimento de ambiente, ou o chuveiro elétrico, poderia ser. Ele tem um alfa de 2, ou seja, é um modelo resistência constante pelo lado da potência ativa e um alfa Q, pelo lado da potência reativa, de zero. Não tem dependência com a tensão à parte reativa. Vamos pegar aqui uma lâmpada fluorescente, que tem uma relação de 2, ou seja, altamente dependente da tensão, e aqui uma relação de 3 para a potência reativa, que é bastante dependente da tensão também. E aí são vários equipamentos elétricos e as suas dependências com a tensão. Ar-condicionado, ar-condicionado para quartos, 0,2. 0,2 está mais próximo de zero, significa que isso aqui atende para 1, essa relação. Então, a relação com a potência, com a tensão, a potência com a tensão é praticamente nula. Já para a potência reativa, existe uma relação bastante significativa. Bom, isso para eletrodomésticos. Em algum momento, as distribuidoras começaram a pensar como é que elas usariam esse conceito para substações. E aí surgiu o conceito de CVR. CVR é a sigla para Conservation Voltage Reduction. E esse CVR, ele expressa para a gente a relação da variação da potência quando eu vario a tensão. Isso pode ser para a potência ativa, pode ser para a potência reativa, ou mesmo para a energia. Quanto é que a energia varia quando eu variar a tensão. E vocês já devem ter percebido que o que eu vou tentar fazer aqui é correlacionar o CVR com o alfa. Eles têm uma relação muito próxima, já que eles expressam essa variação, já que o CVR expressa a variação da potência com a tensão. Então, ele pode ser aproximado para o alfa. Então, esse teste foi feito em 10 substações lá de Manchester, um projeto da Universidade de Manchester, no qual nós tivemos acesso aos dados, fizemos um trabalho com eles, e o trabalho foi publicado por um aluno de doutorado, que eu tenho, que acabou de defender, no PowerTech de Milão, e se chama Comprehensive Analysis of Conservation Voltage Reduction, a Real Case Study. E, basicamente, o que a gente fez foi, qual é o CVR das substações? Então, os OLTC das substações foram utilizados para variar os TAPs, e aí a gente conseguir identificar essa variação de potência, variação de energia com a tensão. Muito bem, os resultados foram os seguintes, né? Foram feitos testes com 10 substações, estão aqui as 10 substações, que tinham cargas do tipo mix, o que a gente chama de mix, são substações que nós sabíamos que as cargas eram residenciais, industriais e comerciais. Tem duas substações com cargas predominantemente industriais e comerciais, e uma, duas, três, quatro, cinco substações com cargas predominantemente residenciais. Aqui está o consumo médio dessas substações. E o CVR, que é o que interessa para a gente, para o caso das substações mix, variou de 0,6 até 1, para o caso da industrial comercial foi um pouco mais de 1, e para o caso da residencial foi algo entre 1 e 1,5. Aqui são as variações de CVR que a gente obteve, dentro de um intervalo de confiança de 95%, então, variaram aí entre mais ou menos 0,09 até mais ou menos 0,15. Então, para alguns casos a variação foi mais significativa, para outros casos a variação foi menos significativa, menos significativa, e aqui a quantidade de amostras que a gente usou para cada um desses testes. Quantidade de amostras significa o seguinte, quantos testes foram feitos para cada substação? Nesse caso foram feitos 68 testes, em diferentes períodos do dia, em diferentes estações do ano, e aí a gente obteve uma distribuição de probabilidade, uma distribuição de probabilidade em que a média está apresentada e o intervalo de confiança também está mostrado. Ok? Bom, como conclusão, a gente viu que é possível, assim como foi feito para as cargas residenciais, eletrodomésticos, a gente também estimar o modelo de carga para uma subestação, para uma residência, nesse caso foram 10 subestações, e obter resultados que possam contribuir para a operação da rede de distribuição, no sentido de buscar mecanismos de redução de consumo de energia elétrica, por exemplo. A gente viu que os fatores ficaram entre 0,5 e 1,5, e é importante destacar que essa análise, ela leva em conta não só a variação de tensão que foi aplicada na subestação, mas um período transitório que ocorre que provoca uma redução significativa na potência de 1 a 3 minutos, que deveria ser descontada para não contaminar a análise. Então, lá no artigo a gente explica direitinho como é que a gente desconta esse período transitório para obter um CVR mais limpo, digamos assim, e, portanto, uma estimativa de carga mais limpa para as subestações. Então, é mais uma aula em que vocês aprenderam que existem, além das variações associadas à energia, demanda, que a gente associou à potência, essa potência, ela pode variar pela variação de tensão. Na próxima aula, a gente fala mais sobre como utilizar essas informações dos diferentes modelos de carga para análise de rede elétrica. Até lá, pessoal. Tchau.